Boa rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, eu vou dar uma call aqui pra vocês hoje. Cara, antes de mais nada, já comenta aqui embaixo, deixa o teu comentário, vamos resenhar minhas redes sociais aqui perto da minha imagem, então é só seguir lá também, tamo junto, vamos trocar uma ideia, a ideia disso aqui realmente é ter interação com vocês, tá ligado? O proceder realmente é esse, é ter interação com vocês. Caras, eu literalmente nesse exato instante acabei de gravar um vídeo procurando a câmera de experiência 3 na minha outra conta, não encontrei, perdi 5 minutos procurando, eu falei, mano, foda-se, não vou perder mais tempo não, vamos dar uma farmada em XP aqui e dei, mano, mó sorte de que na minha conta, na minha outra conta, na minha, enfim, na minha segunda conta, que eu, enfim, também tenho, tô upando ela também pra colocar na 40, eu vim entrar aqui na, aqui na, no portal, cara. Então, super tranquilo, aqui no maizinho, portal Praça Mágica. Entrei aqui na Praça Mágica, logo de cara, o primeiro, o primeiro almovível que eu entrei já foi a câmera de experiência 3. Sai daí, cara, coisa irritante, pelo amor de Deus, velho. Aí, eu já entrei aqui na, tá vendo, ó, câmera de experiência 3. Reparem no XP que eu ganho na câmera de experiência 3, cara. O problema, claro, é que assim, são muito mais pessoas aqui dentro, tá? Vocês podem ver aqui, ó, é considerável, a câmera de experiência 3 é consideravelmente mais lotada, tá? Então, assim, esse é um grande problema. Por que que isso é um grande problema? A partir do momento que você tem mais adversários, o XP sempre vai pra pessoa que dá o golpe final, tá? Sempre, sempre. Quem ganha, ó, acabei de ganhar 696, mais alguma coisinha ali, eu não consegui ler o que tinha, o que tinha, o que tinha entre parênteses. O problema da câmera de experiência 3 é o seguinte, tem a questão de valer a pena ou não valer a pena. Cara, se você, se você tem um personagem que é sorcery, ou que é algo que pode dar muito dano em área, aí eu acho que vale a pena ser a câmera de experiência 3, tá? Por que que eu acho que vale a pena a câmera de experiência 3? Ela tá dando pra mim, tá? Lembrando que eu sempre entro aqui e ativo o vigor, tá? Primeira coisa, eu entrei na praça, ativo o vigor. Eu sempre faço dessa forma, tá bom? A partir do momento que você entra e ativa, propriamente dito, o vigor aqui, você ganha esse, ó, 696 com 372. Ou seja, é, cara, uma quantia muito boa de experiência que você ganha por matar a bot, por matar boneco, tá ligado? Por matar adversário. É um número muito bom, esse é muito positivo, tá ligado? Agora, por que que, né, depende do ponto de vista? Cara, olha quanta gente tem aqui. Tipo, é mó galera, tá ligado? Pode reparar, meu personagem tá dando porrada em vários e não tá matando muito, não. Ele não tá matando muito, tá ligado? A minha outra conta, olha aqui, ó, minha outra conta. Ih, porra, aqui, ó. Minha outra conta também tá aqui e tá na câmera de treino 2, tá? Tá na frente, tá na câmera de treino 2. Eu tô ganhando 545 com 284. Eu tô ganhando consideravelmente menos, mas pode ver, ó, tem menos pessoas aqui, tá vendo? Basicamente tem essa galerinha aqui, tem menos pessoas. O fato de ter menos pessoas faz com que eu consiga, eu tenha mais chance, eu tenha mais oportunidade de matar adversários. Consequentemente, farmar mais XP. Enquanto aqui não, tá ligado? Aqui tem muito mais gente pra, enfim, a mesma quantia de bot, tá ligado? Realmente, os bots dão mais XP? Sim, os bots dão mais XP. Agora, tem que colocar o custo-benefício. Vale a pena você ficar aqui ganhando mais XP, entretanto matando menos? Ou vale a pena você ir na outra tela, onde você vai matar mais, só que ganhar um pouco menos de XP? Aí é aquele cálculo lá, tá ligado? Você tá ganhando menos XP, tá ligado? Você tá ganhando menos XP, só que você tá matando muito mais. Você tá ganhando menos XP e matando mais. Tá vendo? Aí tem essa diferença. Essa diferença aqui compensa a diferença de XP que você tá ganhando. É isso que você tem que ver. Você tá ganhando menos XP, só que você tá matando mais, tá ligado? Ou seja, cada bot que você gasta, que você mata, aliás, é menos XP, só que você tá matando consideravelmente mais. Entretanto, aqui na câmera de experiência 3, é o contrário. Você tá ganhando mais XP, só que você tá matando consideravelmente menos. Será que esse XP que você tá ganhando mais compensa? Tá ligado? É isso que precisa ser visto. Na minha opinião, depende. Ah, depende do quê, cara? Meu, seguinte, depende de qual personagem você tá usando. Simples assim. Por quê? O que eu acabei de falar, se você tem um personagem que dá dano em área, teu personagem já tá atacando 3, 4, 5 bonecos de uma vez. Tá ligado? Se teu personagem não dá dano em área, um dano bom em área, claramente, você tá em total desvantagem. Pode ver aqui, ó. Pode ver aqui, ó. Tá vendo? Meu personagem aqui tem uns 3 aqui junto, que é lanceiro, que é guerreiro, enfim. Olha aqui, ó. Tá vendo esse mano aqui também, ó? Que é lanceiro, que é guerreiro, que o combate tem que ser perto, tem que ser close combat. Tá ligado? A gente tá em desvantagem. Por quê? Porque essa sorcery aqui, ó. Por exemplo, essa sorcery aqui, ela, por exemplo, ela matou esse coelhão aqui, ó. Ela matou o personagem sozinho. Ela ficou sozinha lá e matou ele. Por quê? Porque ela atacou, o bicho vai até ela e ela só tá os dois, tá ligado? Ou seja, tudo depende do seu personagem, tá? Na minha opinião, minha opinião é o seguinte. Se você tiver personagem que dá um ótimo dano em área, tá? Personagens que atacam bastante, um bom dano em área, danos longos, tá ligado? Você consegue atacar personagem longe e tudo mais. Beleza. Vale a pena sim a câmera de experiência 3. Porque você vai entrar nessa vantagem. Você vai ter essa vantagem, tá ligado? Você propriamente dito, vai ter a vantagem de conseguir atacar mais personagem ao mesmo tempo e tentar matar mais ao mesmo tempo. A sua chance de matar personagem aumenta. Em compensação, se você tá na câmera de experiência 3 com um personagem tipo um guerreiro, tipo o meu assim, que tá vendo? Meu personagem, olha aí, ó. Até a gente chegar pra se mover aqui, esse coelhão já... Aí, ó. Tá vendo? Ele tava atacando 4 ou 5 personagens. Ele sozinho matou 2 ou 3. Aí chegou eu e outro guerreiro pra finalizar ali 1 ou 2. Tá vendo? Então, assim, nessa situação, pra mim, é isso. Se seu personagem é um sorcery, ou um personagem que tá dando um grande dano em área, compensa a câmera de experiência 3. Por quê? Porque apesar de ter muita gente farmando XP aqui dentro também, teu personagem, o tipo de poder dele e tudo mais, é vantajoso. Tá ligado? E se for... E ao contrário, não. Por exemplo, nessa situação, assim, agora que eu aprendi isso, o meu guerreiro, eu sempre vou deixar na câmera de treino 2 ou na câmera de experiência 2. Enquanto a minha sorcery, sim. A minha outra conta aqui, ó. Tá vendo? Acabou, porra. Essa aqui é a minha outra conta, a sorcery. Aí sim, eu acho que vale a pena eu gastar até mais tempo procurando propriamente dito a câmera de experiência 3, tá? Porque como ela dá daniária, isso acaba sendo super vantajoso. Tá ligado? Acaba sendo super vantajoso. O tipo de poder que ela tem acaba favorecendo ela em situações onde realmente tem muita gente junta. Tá ligado? Então, basicamente, esse é o insight que eu queria passar pra vocês. Essa era a cal que eu queria passar pra vocês aí. Tá ligado? Aí, ó. Coincidentemente apareceu, acabou de aparecer um bozinho aqui, ó. Era esse o insight que eu queria passar pra vocês. Era essa a cal que eu queria passar pra vocês, tá? Só pra terem essa noção dessa diferença, tá? O que vale mais a pena? Câmera de experiência 2 ou câmera de experiência 3? Câmera de treinamento 2 ou experiência 3? Enfim, tá? Essa aqui é a minha opinião, é isso que eu acho. Tamo junto. Espero que eu tenha esclarecido pra vocês. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, like, voreto, compartilhar o palco sempre. Minhas redes sociais aqui perto da minha imagem. Lembrando que tá tendo vídeo todo dia sobre MIFOR, tá? Todo dia, todo dia. A gente tem algum tipo de MIFOR dando dica, dando sugestão, falando de um lugar secreto, de um lugar secreto, de um spot, enfim, alguma coisa de MIFOR vai ter todo dia. Tá tendo todo dia porque eu tô gravando bastante vídeo, fechou? É nóis, tamo junto. Valeu. E eu fui.